E aí galera, mais um vlogão começando aqui. Hoje nós iremos desmontar aqui o nosso Gol, desmontar o para-choque, né? Para ver o que aconteceu nesse painel aí desse carro. E poder também dar uma aliviada ali no para-choque, que ele tá sendo espremido, né? Então vou ver se eu trago ele um pouquinho mais pra trás, pra poder ver se ele, assim, não deforme, né? Não estrague mais ainda do que já tá estragado. E mexer nesse gol por conta disso não é uma coisa legal, cara. Não é bacana. Me traz... Ah, me deixa chateado pra cara. Não vou falar revoltado não, mas me deixa bastante chateado. Mexer por conta dessas circunstâncias. Mas é isso aí, né? Se você não sabe o que aconteceu... Ah, por que você tá falando, entusiasta? O último vídeo aí do canal sobre o Gol GTI branco na cara, três meninas bateram atrás desse carro. E aí acabou danificando. E hoje eu vou tirar esse para-choque pra ver como tá essa parte de baixo. E é um para-choque que eu nunca tinha tirado. Podre. Sempre há podre, né? Mas aqui o intuito não é achar podre. É ver o quanto que estragou. Beleza? Então, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Dario Pereira. Um lasanheiro de primeira. Já deixa aquele turbo like. Já deixa aquele anima like. Comenta. Compartilha. Considere se inscrever no canal que tem bastante conteúdo. E tá vindo mais um Gol. Que é o GTI Colorado. Que logo mais nós começaremos a montagem desse carro. E muitas novidades. Agora não tem o que fazer, cara. Eu vou começar a pensar nisso em janeiro. Como eu falei pra vocês, vai vir muita novidade mesmo. Tá? Muita. Tá chegando muitas novidades. Eu acho que uma dela ainda sai esse ano. E as outras duas saem em janeiro. Então acompanha. Meu, tá ficando muito legal fazer essas paradas. Eu tô fazendo o que eu gosto, que é mexer nos meus carros. A gente deu uma parada nos projetos do Uno. Porque veio o BGT, tudo isso. Aí tem o Gol. Muita coisa acontecendo com o Gol. Semana que vem vai sair mais coisa ainda sobre o GTI 16 válvulas. Né? E outras coisas que estão por vir por entusiasta. Tá? Então... É essa parada aí. Então bora. Sem enrolação. Vamos ver o que que deu aqui. E aí, turma. Eu vou mexer aqui no meu condomínio, onde eu moro. Eu tenho esse espaço aqui, ó. É vaga presa, mas o meu tá aqui atrás. Eu peguei a vaga da frente. Tá? Mas pra não ter problema com o meu vizinho, eu troquei com ele. Ele, assim... Pra evitar, né, mano? Pra evitar daí de cabeça aqui. Eu troquei a vaga com o cara. Ele ficou com a vaga da frente. Eu fiquei com a vaga de trás aqui numa boa, mano. Eu manobro o carro dele com todo cuidado. Manobro o meu ainda também. Tá o carro. O vídeo que as meninas bateram tá aí. E eu vou desmontar ele, porque faz tempo eu tô com medo de ter estragado aqui esse para-choque. Tem vários encontros pra mim, só que eu perdi o tesão de ir com esse carro. Esse carro não sai mais daqui. Agora, ele só vai sair depois da funilaria. Ele só sai daqui, na verdade... Ele podia ter ali, aqui ou outro, mas nada de rolê grande. E, meu... Agora, vai ser obrigado a acelerar, né, a reforma desse carro aí. Que agora eu também quero ver ele bonito. Mas esse não é o foco. Vamos desmontar essa bexiga aí. Eu vou colocar a câmera pra gravar pra vocês. Eu trouxe aqui um... Um pano lá da casa. A mulher vai brigar comigo. E é isso aí. Vamos soltar esse para-choque. Vamos ver como é que ficou a alma e o que que ele fez aí. Pra vocês terem noção da gravidade... Olha aí. Tá mostrando aqui, cara. Parte do painel, mano. Isso não existe. Isso não mostra. Quando eu falo que isso não existe... É mostrar o painel, né? Claro que o painel existe. O que não existe é ficar mostrando. Era pra ele estar aqui, ó. Basicamente aqui, eu acho. Olha como ele entrou pra dentro. E aquela descarada lá, falando que não foi nada. Rapaziada, antes de eu começar a desmontar aqui... Eu quero agradecer a vocês. A todo mundo aí que me deu força nos comentários. Eu li quase todos. Não consegui responder quase nenhum, mano. Eu acho que eu respondi uns dois e foi muito rápido. Eu vou parar pra responder todo mundo. Agradeço muito pela força. Né, mano? Porque não é fácil você ver o seu sonho assim, né? Mas, mano... Fala pra frente. Esse carro vai voltar até o glamour. E agora vamos ver. Qual foi o tamanho do prejuízo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se precisar para eles voltarem, esse para-choque, esse soprador, ele deu um para-choque original, ele estava bom, quebrou essa garra. É, galera, assim, uma boa situação também já não estava, né? Aí, ó. É, essa é a realidade do golzão, turma. Eu olhei de primeira vista e pensei muito que foi a pancada, mas sim, a pancada deu uma estraga aí, mas já estava, né? O carro já tinha podre aí de baixo. O Colorado dava de 10 a 0 nele mesmo, tá? Em termos de estrutura, o Colorado veio bem melhor do que ele. É isso, né, cara? Triste também de ver, mas não foi o carro dela que causou tudo isso, né? Ele já estava, né? Ele já tinha. Parece que não aceitou o porta-mala, tá? Foi só mais aqui mesmo a parte do painel traseiro, que eu acho que agora vamos ter que trocar esse painel traseiro desse carro, né? Vamos daqui de baixo. Já não existe mais nada aí, ó. Sei lá, vou me acalmar porque essas cenas são fortes, né? Choca, mano. Por mais que você saiba que o carro tem algum podre, mas aí choca. Eu nem vou montar de novo o para-choque, só vou encaixar ele aí. E é isso, mano. Me desanimei muito vendo tudo isso daí. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, né, cara? Você sempre sabe que tem um BOzinho a mais no carro, que o carro... Você comprou um carro usado. Então, no fundo, no fundo, você sabe que tem podre, né? É impossível não ter podre. Ainda mais no preço que pagamos e tudo mais. Se fosse um carro imaculado, numa cúpula... Ah, ele pagou sem pau. Então, você já pensa que, pô, não tem que ter nada disso, né? E isso que é engraçado. Eu vejo o pessoal colocando os preços desses carros lá no alto. Assim, vendendo... Eu vejo o pessoal vendendo esse carro por cento e poucos mil. Agora, vamos lá. Vamos fazer uma matemática aqui. Pra mim, restaurar esse carro... Quanto vocês acham que eu vou gastar? Aí, você vai colocar o valor do carro, o restauro, o valor das peças e tudo mais. Não tem como ser um carro de 50 mil. Esquece, não tem como ser um carro de 50 mil. 50 mil hoje, você gasta na reforma de um carro desse. E isso, assim, por fora, tá? Se é no Baidene, é mais de cem pau pra começar a brincadeira. Então, meu... Você pode encontrar funilheiro que vai sair por menos? Mas é assim, o funilheiro que hoje, que você tem bastante... Porque tem bastante funilheiro, é funilheiro desses carros aqui. Aí, ele gosta de pegar e fazer uma portinha dessa daqui. Uma porta dessa daqui, ele já fala um barão. Entendeu? Aí, faz a pintura comercial que eles falam. É a pintura comercial. É diferente de uma pintura de restauro, de reforma de um quadradinho. Entendeu? O dono daqui, ele tá precisando do carro pra continuar trabalhando. Ele vai entrar dentro do carro e vai... Nossa, você me entregou em três dias. Que maravilha. Vai embora. Vai na máquina. Porque, às vezes, o cara, o dono desse carro aqui, nem gosta de carro, mano. Carro pra ele é necessidade, porque é trabalho, mercado e só isso. E acabou. Entendeu? É transporte. Já era. Então, é dois mil. Ah, é três mil vou pedir um para-choque. Dois mil. Então, se você ver... O cara pega aí, ó. Vamos colocar vinte carros desses daqui. Tá? A dois mil e quinhentos reais uma porta. Vamos colocar, sei lá. Duas portas. Dois mil e quinhentos reais. O cara pega vinte carros desse pra fazer. É cinquenta pau. E vinte carros desse, ele faz rápido. Agora, isso daqui, cinquenta mil, ele não faz rápido, mano. Ele não vai fazer rápido. Entendeu? Demora. Então, por isso que o cara, ele tem que cobrar. Porque vai dominar tempo. Soldando aqui, ó. Se é num carro desse daqui, ele fala, troca a porta. Pum, pum, pum. Cachopim, tobum. Vai embora. Aqui não, mano. Vai ter que trocar a folha. Soldar tudo. Entendeu? É trabalho, mano. Vira o carro de ponta cabeça. É bem diferente daqui. O trampo é outro. Então, pra isso... Pra isso, a galera compra. E aí, automaticamente, o preço do carro sobe. Não foi só porque é GTI que subiu. Hoje, qualquer antiguinho. Você vai fazer uma reforma, você tá nesse problema. E aí, depois, você vê carros aí com os valores altos. Você fala, o cara tá maluco. Não. Quanto que ele gastou? Tempo e raiva. Ah, então eu vou comprar um velho e eu vou arrumar. Então, faça isso. Você vê a dor de cabeça que é. Se você não vai querer matar o funileiro logo nos primeiros dias, você não me... Você me conta aí se você não vai querer matar ele. Entendeu? Então, é projeto que demanda tempo, dinheiro, pra ficar bonito do jeito que ele tem que ficar. Eu fiquei meio desanimado. Nem vou colocar o para-choque nele agora. Mas confesso. Esse é o único carro que nós temos andando. Eu vou encaixar o para-choque dele de novo. Vou dar uma aliviada ali, né? Nessa lateralzinha aqui. Vou dar uma aliviada nisso daí. E, mano... Eu vou continuar andando com o carro, cara. Em alguns lugares que eu, às vezes, minha esposa tá andando com o outro. Eu preciso de um carro. E é isso daí que quebra o galho. É isso aí. Até o Colorado chegar. Então é isso aí, turma. Desanima? Desanima. Não vou mentir pra vocês. Desanima muito. Só que isso faz parte do jogo, cara. Quando você compra um carro velho, se você não compra sabendo, é porque você não quer ver. Mas a chance de estar zoado é muito grande. É zero a um, né? Ou não tem, ou tem. É bem complicado. Então, meu... Não tem o que fazer, né, cara? Esse foi o estrago aí. Acho que só adiantou a parada, né, mano? Você viu como tá podre ali? Bem judiado. Agora não tem o que fazer, cara. Eu vou começar a pensar nisso em janeiro. Em janeiro a gente pensa que nós iremos fazer com esse carro. Qual vai ser o caminho dele? Então, turma, eu espero que vocês... Sei lá. É isso. É a vida. Então, deixa que ele anima like, comenta, compartilha e bora pra outro conteúdo gigante. PLEASE. 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 PLEASE.